Uma grande armadilha também que é comum cair no manejo da escabiose é não tratar corretamente os contactantes. E aí a gente sempre chama atenção, quem deve ser considerado contactante de escabiose? A gente tem que sempre lembrar essa questão do contactante, né? Por que que eu vou, se só tem uma pessoa no domicílio com sintoma, com lesão, por que é que eu vou tratar todo mundo, né? A gente tem que lembrar que o sarcóptis, o prurido vem de uma hipersensibilidade do nosso sistema imune à presença dele. Então nem sempre ali no primeiro dia que o sarcóptis estiver na pele vai produzir sintoma, né? Então a gente tem ali 3, 4, às vezes 6 semanas até o prurido começar. Então os familiares daquele paciente, eles muitas vezes já vão estar infestados, mas ainda não sabem. Se a gente não tratar, eles vão lá e transferem de novo para o nosso paciente. Que já sensibilizado, rapidamente começa o prurido. Aí a gente fica, eita, não tratou direito, não usou, será que é uma resistência, o que será que é? O outro diagnóstico, né? Será que é um diagnóstico? Então a gente tem que lembrar disso. Às vezes tem gente que pega e não se coça. E quem pega, às vezes demora a começar a se coçar. Isso, existem portadores sãos. E a gente sabe que a intensidade do prurido é indivíduo dependente, né? Se o paciente for mais atópico, se for mais imunossuprimido, se tiver uma condição de manipular mais, uma barreira cutânea mais sofrida, sem dúvida ele vai ter um sintoma de coceira mais intenso. Isso. E é importante a gente lembrar de quem seria o contactante, né? O contactante não é só o familiar, que às vezes a gente cai muito, né? Tratar todos os seus familiares em casa. A gente tem que lembrar... Da mesma casa, né? Da mesma casa. Porque tem gente que tem 100 pessoas na família, né? Os contratos intradomiciliares. Por favor, né? Os contratos intradomiciliares. Só que a gente tem que lembrar também, aquele fim de semana que a criança vai pra casa do avô, da avó, que vai almoçar, passa a tarde, dorme na cama da avó, dorme na cama do avô, né? Só volta pra casa à noite. As pessoas que trabalham na casa, que também tem contato com as pessoas em geral. Então, a gente tem que lembrar não só do intradomiciliar, mas esses outros domicílios que a pessoa pode frequentar. Isso. Além disso, Luísa, a gente tem que considerar o contato íntimo, né? Então, o contato íntimo são as pessoas que convivem na mesma casa, que abraçam, têm um contato direto pele a pele, ou deitam na mesma cama, ou sentam no mesmo sofá, compartilham esses objetos. E também os funcionários, né? Existem muitos funcionários que trabalham em casa, que inclusive também têm intimidade com a criança ou com o adulto, né? Uma babá, um funcionário doméstico, uma faxineira, que tem toda essa intimidade dentro de uma casa, e que pode também portar o ácaro e participar de todo esse mecanismo de transmissibilidade. Com certeza. Então, não achem que é só familiares, não caiam nessa armadilha. Isso. Contactantes íntimos, sejam familiares da mesma casa, funcionários que têm algum grau de intimidade, e visitações esporádicas de uma criança ou de um adulto que podem participar desse mecanismo todo. E um que eu acho que a gente quase nunca lembra é o contato sexual. Isso. Então, o paciente que teve um parceiro ali duas semanas antes, que ele até estava sempre urido ainda, precisa avisar. Por quê? Ele pode ter transmitido, depois, se algum tempo depois ele tiver um novo contato e o parceiro tiver infestado, ele vai adquirir de novo. Completo. Então, a gente tem que lembrar. Tem que lembrar, às vezes a pessoa vai ter um certo constrangimento de dizer, estou ligando, para dizer que eu estou com sarna. Mas é importante tentar quebrar esse ciclo, essa cadeia de transmissão. E reforçando também que não precisa ter sintoma, né? Eles vão ser tratados, mesmo não tendo sintomas. Como a Cláudia falou, a gente tem muitos portadores sãos que têm o ácaro e não estão desenvolvendo naquele momento um quadro clínico. Então, tem que tratar. A máxima que a gente vê no ambulatório é, vamos tratar você, mas é importante tratar seus familiares e contactantes. Mas o que é que o paciente diz? Mas doutora, ninguém está se coçando. Isso aí a gente já espera, né? O feedback desse tipo de frase. E a gente tem que orientar muito a necessidade real, senão aquele ciclo ali persiste, às vezes até por meses. Isso. E não resolve.